Então galera, o Zezé de Camargo está em vitória, Espírito Santo, gente, ele foi fazer algo que deixou a sua esposa muito feliz, e ele também está muito feliz, hein, o que será que eles vieram fazer no Espírito Santo? Galera, se inscreva no canal, comenta, compartilha, deixa aquele vídeo, isso fortalece demais, hein, aliás, galera, no vídeo o Zezé se declara, hein, e chama a sua esposa de meu amor, galera, confira o canal Kleber Bells de olho nos stories, fui! Na verdade, nós viemos conhecer o nosso novo cantinho, que a gente acabou de adquirir, e que amanhã vamos fazer uma visita, exatamente, para saber, olha isso aqui, ó, é o Taj, que é onde a gente, vamos ficar aqui, né, amor, quando virmos para cá, o nosso cantinho aqui, que a gente acabou de adquirir, amanhã a gente vai mostrar mais coisa para vocês de lá. Olha só o tamanho desse empreendimento, gente, as duas torres agora para vocês, olha isso, olha onde a gente vai curtir um pouquinho de vitória.